É essa a canção? Já escutei. É a canção. É a canção. É a canção. É o sucesso no Brasil, viu? I love my dance. I love my dance. Olá, Cláudia. Boa tarde. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Estamos às línguas. Começando a conexão Fortaleza-Ruchelas. Hoje é março, dia 2 já, de 2021. Graças a Deus. Mais um mês. Todo mundo com saúde, né? Por aí. Isso. Graças a Deus. Estamos aqui com um toque de recolher em Fortaleza. Não pode sair depois das oito. Meu Deus. A Marina está com Covid. Sério? Meu Deus. Nossa, mãe. Mas ela está assintomática? Júlio. Deu positivo, né? O teste dela. Ela está tomando a medicação. Inclusive, ela foi lá para o Caio. O Caio disse que ela fosse para lá para ele cuidar dela com a Camila. Porque ela estava viajando. Estava em Recife, Salvador, a trabalho. E sentiu os sintomas lá. Quando chegou aqui, foi fazer o teste. Aí deu. Vai dar certo. Vai melhorar aí. É, se Deus quiser. Parabéns pelo seu filho ontem. A gente fez aniversário, né? Foi. Você viu o bolo? Você estava presente? Virtualmente? Não. Era fácil, né? Isso. Cláudia, as aulas dessa semana serão aulas um pouquinho diferentes. Nós vamos falar sobre... Vamos ampliar o seu vocabulário, tá? Isso é. Porque nós vamos falar... Vamos falar agora de uma pessoa muito importante nesse processo de aprendizagem. Sabe quem é essa pessoa? Não. Você. Eu. Você. Então, vou apresentar a primeira janela de hoje, ó. Oi, oi, oi. Pronto. Vamos lá. Vamos para o nosso curso de conselho de hoje. Consegue ver o meu aqui, vô? Sim. Só faz descer um pouco. Está muito em cima. Só estou vendo a última linha. Pronto. É isso mesmo. A ideia é essa mesmo, tá? Ah, certo. Vamos lá. Começando com o curso de... Francês. Que dia é hoje? De... O dia da semana. Ah. Mardi. De... De... Mar... De não. De... 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 Mar... De... Assim? Isso. De... 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 Beleza. Mar... De... 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 Beleza? Confirma. A nossa aula de hoje vai falar sobre... É... Eu mesma. Eu... Mesma. Tá? Eu mesma. É... Deixa eu ver aqui... Seria... Eu... Mesma. Moi même. Moi même. Diga lá, moi même. Moi même. Mema. Moi... 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 O título é... Moi... Mem. Meme. Da aula eu mesma. Tá ok? Moi même. Meme. Moi même. Isso. Moi même. Vamos começar. Les émotions... Comment je me sens? Les émotions... Comment je me sens? Les... Les émotions... Les émotions... Comment je me sens? É. O título é... Les émotions... Les émotions... A pergunta é... Comment je sens? Comment je me sens? Comment je me sens? Beleza? Comment je ne sens? Comment je me sens? Bom. Comment je me sens? A palavra número um. Aí você vai dizer... Na seguinte construção, tá? Se você... Je... Sui... Ou... Je... Ne... Sui... 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 Pa... Je... San... Ou... Je... Ne... San... Pa. Toda frase tem que começar por isso, tá? Eu sou... Eu não sou... Eu não sinto... Eu não sinto... Eu não sinto... Ok? Ok. Lê pra mim aí... Eu sou... Je... Sui... Eu não sou... Je... Ne... Sui... Pa... Eu sinto... Je... San... Eu não sinto... Je... Ne... San... Pa... Beleza. Então, primeiramente, anota essas quatro expressões. Anota. Je... Sui... Je... Ne... Sui... Pa... Je... Son... Je... Ne... San... Pa... Pronto... Bian... Pronto... Cláudia, você sente que você é tímida? Je... Sui... Sim... Sim ou não? Sim... Oui... Então, coloque lá... Tímida... 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 Então, me fale que você é tímida, me fale, por favor... Je... Sui... Tímida... Ó... Tímida... Je... Sui... Tímida... Muito bem... Tímida... Je... Sui... Tímida... Então, anota essa palavra, por favor... Je... Sui... Tímida... Beleza? Ok... A próxima... A próxima palavra, o nome bem esquisito aí, ó... E é esse aí... Bla... G... Ah... Ah, é um B... É um Bla... Girls... Bagles... Bla... 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 Como é que é isso aí? Brincalhão? Seria... Bla... Girl... Bla... Girl... É o homem, né? O Bla... Girl... Uhum... Já ouviu essa palavra alguma vez? Não... Não ouviu ainda? Não... 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 Bla... Girl... Bla... Girl... Bla... Girl... Não... Blag... Estou colocando aqui... Blag... É... Bla... Girl... Isso significa... Palhaço... Bricalhão... Engraçado... Engraçado... Né? Então você se sente engraçado ou não? Não... 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 Se é no final, não é isso? Que é o feminano... Que é o feminano... É... No lugar desse R aqui, ó... É esse S... Tá? Certo... Então deixa eu ver... No lugar do R... É 1, E, R, U, S, E... Aí no lugar desse R... Você coloca S e R... Aham... Pronto... Então tem o R... Blag S... Aham... Aí tem o ST... Você sabe o que é ST? Não... ST... É... No Brasil, tem um sentido... Na França tem outro, tá? Aham... No Brasil, esse estado tem um teor... Sexual... Na França não... É só animado mesmo... Então... Você se sente animada hoje, sim ou não? Não... Então... Escreva lá... Eu não me sinto animado em francês... Então... Genesui... Genesui... Pa... Genesão Pa... Genesão Pa... Genesão Pa... Genesão Pa... Ah... Ah... É o... Não me sinto... Ah... É o... É o quarto, né? Isso... Genesão Pa... Genesão Pa... Ah, ok... Isso... Julio... Julio... Aqui essa letra... É um E... Um X... Um G... Ou é um C... Tá... Tá... Nessa... Na que a gente tá... Vendo agora... É... É... X... C... I... T... É... É... Pronto... Aí como é feminino... Vai ser... O último... Dois S... Dois S... Ok... É o que é uma pessoa que é... Fier... Fier... Sim... Parece fiel, mas não é... Não, não... Não sei, Julio... Fier quer dizer... Orgulhosa... Fier... E eu quero... Você se sente uma mulher... Você é uma mulher orgulhosa? Também se sente... Julio... Eu não me acho... Então escreva lá... Genesui Pa... Fier... Não é... Julio... Não é... Genesui Pa... Fier... Que é... Aí vai ser esse... Segundo, né... O Fier... F... F... I... F... I... É... O nome... Describier... E tu é Fier... Fier... Ok... Fier... Tem um acento em cima do primeiro E? Tem... Tem aqui no... Tem, ó... O acento grave... Certo... Acabou... Pronto... Uhum... Ok... Você se acha uma mulher gentilha? Sim... Você se acha uma mulher gentilha? Sim... Não... Gentilha... Gentilha... Lembrando que o masculino é gentil e o feminino gentilha... 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 Então... Je suis gentilha... Je suis gentilha... Ó... Você se acha uma mulher feliz? Sim... Eu não vou começar, tá bom? Vamos lá... Vamos lá... Vamos passar essa... Seria bem mais feliz se todo mundo reunido, né, Cláudia? Se tivesse perto dos meus filhos... Com certeza... Seria bem mais interessante... Eu... Horreze... Oh... Heureux... Horreze... 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 É... Está fechado... Horreze... 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 Isso... Então, o her é um homem feliz, o her é uma mulher feliz. Tá bom? Eu coloco o X e o SE, não é isso? Ou não? Não. Tiro o X. Tiro o X, ok. Escrevi certo. Correto. Agora, o que é uma mulher calante? Sabe o que é? Se for pela figurinha aqui, é a mulher apaixonada. Seria calante. Deixa eu deixar uma palavra aqui em português, eu março para ela. Calante. Calilha, né? Deixa eu ver aqui. Seria... Olha... Não, não tem esse acento no ar. Ou é galante? Então, eu vou dar uma... Como é que é? Não, não. É calã mesmo. Calã? Calã. Aqui está dando uma ideia para a gente de carinhoso. Isso que eu estou... Pela figurinha, deve ser assim, a pessoa carinhosa ou romântica. Eu deduzo, eu não tenho certeza. É, sou amável, não é? Também pode ser. Ah, sou amável, é isso. Calã ou calã? Calã. Aqui vamos colocar como pessoa carinhosa, tá bom? Isso. Pronto. Je suis calante. Surpris ou surpresa? Surpris ou surpresa? O que? Você... Essa semana, você se sentiu surpresa em algum momento? Surpresa? Com alguma coisa? Sim. Então, pronto. Então, siga lá, Garcia. Eu me sinto surpresa. Je me sinto surpresa. Je me sinto surpresa. Je... Je... San... Surpresa. Se fosse em espanhol, era grávida. Ah, é? Ah, sim. É em espanhol. Aham. Mas, para o francês, se você viveu algum momento constrangido recentemente. Hoje, ontem. Você ficou constrangida. Não? Ontem fiquei. Porque eu não conseguia falar. Ah, meu Deus. Então, jesuí, ambarracê. Jesuí, ambarracê. Fiquei constrangida. Jesuí, ambarracê. Com dois E, né? Isso. Ambarracê. Am, ambarracê. Isso. Vamos lá. Fazer a próxima? Uhum. Não. Mechon? Mechon? Não. Não. Mechon. Mechon. Você acha que é, Mechon? Também não sei, Júlio. É uma pessoa perversa. É uma pessoa mal intencionada. Uhum. É. Não sou. Você acha uma mulher perversa? Não. Não. Jamais. Então, vai ser Gênesuípa, né? Isso, Mechon. Muito bem. É. A próxima é a palavra? Faxê. Faxê. Já ouviu a palavra uma vez? Já. É quando você está com raiva. Você está enervado, que chama. Aham. É raiva com o esposo, né? Aham? Irado. Pode ser irado, raiboso, com raiva. Aham. Faxê. Faxê. Teve raiva hoje, Cláudia? Hoje? Não. Então, Gênesuípa, hoje. Então, não me senti, não é melhor? Raiboso. Isso. Gênesuípa, Paxê. Paxê. É. Tem um reggae da banda Alfa Blondi. Você já ouviu a banda Alfa Blondi, tá? Hum. Alfa Blondi. Aí, eles falam assim. É. O nome da música é Raibama. Já ouviu, já? Julio. Não, não me é... Pelo que tu está falando aí, não... Assim, eu tenho uma vaga lembrança que eu já escutei. Mas eu não estou conseguindo ver o ritmo da música. Ah, eu já escutei, Cláudia. Olha aí, eu falo assim, ó. Les militares são fachés parce qu'ils não são mapaillés. Les policiais são fachés parce qu'ils são mapaillés. Les professeurs são fachés. Les droits syndicaux bafolés. Les étudiants são fachés. Eles vêm mais de liberdade. Papier long, eles morrem porque eles não têm congé. Les militares são fachés parce qu'ils são mapaillés. Les ouvriers são fachés parce qu'ils não têm congé. Les governantes são fachés. Les cassés deletats vizés. Nunca ouviu, Cláudia? Eu acho que eu já ouvi, Julio. Não tenho certeza, mas eu acho que eu já ouvi. O nome da música é Raibama. Como é? O nome da música é Wally Banner. Eu acho que já. Porque sai no som do meu carro, sai o nome da música, o título da música e o nome de quem está cantando. Eu acho que eu já vi. Olha o texto, olha. Já. Olha o texto, olha. Olha o texto, olha só o faché. Mesmo querem que estou com a purê. Eu tenho que ver com o faché. E o faché tem que ver com o faché. no caso aí é uma está falando sobre que os policiais são mal pagos são com raiva que são mal pagos os policiais são com raiva que são mal pagos os policiais são mal pagos os sindicatos não valem nada é uma crítica da banda Alfa Blonde as misturam a linguagem daquele francês mais mas é maravilhoso inclusive essa banda Alfa Blonde já esteve aqui em Fortaleza já duas vezes e foi lá no vizinho terminal do Siqueira no G4 hoje é uma igreja lá mas muito bom o ruim é porque você não conseguia ver ninguém cada passo, sabe? meu Deus vou te dar com ele Cláudia agora decurragei o que é isso, Cláudia? o que tu acha que é? decurragei decurragei julho pelo que eu aquilo que você lá a gente chama de morta nas calças ah, pessoa sem coragem, né? isso é o seu caso? não não nem que eu quisesse eu não podia se eu não trabalhar eu não recebo eu estou aqui sentado desde as 7 da manhã então já são 17 já são 10 horas trabalhando não pode parar não, cara igual o saco é o teu trabalho é igual o meu aqui se tu parar tu não recebe aqui é do mesmo jeito se eu não trabalhar eu não recebo então tem que ter coragem isso é uma diferença de desencorajado para cansado não o cansado é o fatiguê não é isso? isso por exemplo eu não estou desencorajado mas eu estou cansado entendeu? eu estou tudo desencorajado tem muito a ver com o espírito com o ânimo e o fatiguê é muito é muito corpo tá cansado eu vou quero tomar um banho e deitar no meu sofá e comer o gantoso entendeu? certo é isso então pronto então é isso qual o melhor momento do teu dia, Cláudia? o melhor momento do meu dia? é o almoço é o sair do trabalho não, juro julho é o dia que eu almoço em casa é na na quarta-feira e na segunda almoço quatro horas da tarde quando eu chego na quinta na quinta eu almoço com meus patrões é o dia que eu almoço doze horas quinta-feira doze horas eu estou sentada na mesa almoçando aí os outros dias em pé trabalhando e comendo é mesmo? é porque a gente pode ficar 15 minutos para almoçar sabe? mas eu não paro não porque eu quero sair no meu horário quando dá meu horário eu já quero estar trocando de roupa e saindo beleza aí a próxima palavra Cláudia é cansado você está cansada hoje? estou mas primeiro voltando lá Julio então eu vou colocar essa decora decorrage 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 vai ser então vai ser genessampar isso é isso? o decorrage é mais para sentimento isso e o patigue é mais para estar né? então vai ser genessampar isso ok só um minuto deixa eu anotar ok eu fatiguei é cansado né? já sou e fatiguei e o degue 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 o que é? degue é pela cara viu aí é degue né? degue degue seria degue deixa eu ver que eu estou mais capaz do que a pessoa ela é deguada mas o que é deguada ela é degue desguida tem essa palavra aqui desguida mas desguida em português seria desguida significado sem palavras sem palavras como é que seria a palavra? eu não estou postando aqui degue degue ela é degue cara seria sem palavras sem palavras estático 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 é chocado chocado você não tem que falar a respeito chocado devido aí teria que ser por algum motivo né? alguma coisa eu vou usar no terceiro aí seria seria ingessã não está está mesmo aí está é então genessui pá degue é degue o homem é degue e a mulher é degue viu? hum degue ok é o mesmo e desolê é decepcionado desolê então são sentimentos então é Gessã Gessã eu não estou triste não é isso? isso e desolê muito bem esse desolê pode ser também arrependido viu? aham é arrependida desolê aham um pedido de desculpa isso seria mais ou menos isso pronto pode ser no Gessã Gessã desolê ok agora Cláudia lê todas as palavras que você compôs aí por favor pronto Gessui tímide timide tímide tímide gessui tímide 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 gessui tímide gessui gentil gessui honrose zij honrose honrose não é honroso honrose gessui honrose jessui caline calã eu sou calã eu sou calã calã eu sou calã eu sou embracé embarracé eu sou embarracé e eu sou fatigué eu não sou para blanquês 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 je ne sou je ne sou pas blanquês je ne sou pas fier é tá certo je ne sou pas marchand je ne sou pas degun 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 acabei de ver je ne sou pas degun je ne sou surpriz je suis triste je suis désolé je ne sou je ne sou je ne sou surpriz je ne sou triste je ne sou désolé je ne sou errou errou o black gas mesmo black gas isso rapidinho Cláudia je ne sou vou colocar aqui vou colocar o mouse vou colocar o mouse você vai dizer só os masculinos tá? vai lá timide 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 vai blaguez 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 é é é chite é chite hein é cité é cité é cité fier gentil 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 enrouse 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 calin surpris Embarrasser Embarrasser Machar Mexer Mexer Faxer Decorager 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 Fatigué Fatigué Deguê 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 Triste Désolé Pronto Agora todos os femininos, Cláudia Timid Timid Blanc Grosser Blanc Blanc Blaggan 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 S-S-S-S-S-S-T S-T 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 Anjos, calame, surpresa, ambaracer, não, ambaracer, ambaracer, mercante, faché, décorragé, fatigué, degue, degue, triste, desolé. Muito bem. Vamos lá, Cláudia. Como você se sente? Vamos lá. Como a primeira moça está se sentindo? Je suis un rose. Quer dizer o quê? Ela está bem, é isso? Como? Que ela está bem. Está feliz, Cláudia. Você é feliz. É. E o rapaz está triste, quer dizer o quê? Que ele está triste, né? A terceira moça está faché, quer dizer o quê? Ela está com raiva. E o segundo rapaz está etonê, essa palavra. Etonê, ele é como se fosse um ar de surpresa, espantado. Isso. A palavra atônico. Atônico. Aham. Je suis etonê, atônico. Atônito. 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 O quarto rapaz, o terceiro rapaz está en colher. En colher. Je suis et on colher. Ele está com muita raiva. Está em cólera, está virado. Virado. Muita ira. Virado, ele é capaz de fazer qualquer coisa, cara. Quebrar, mafê, matar. Tem uma mulher. Uhum. A terceira moça está... Ela é genie. O que é isso? Je suis genie. Je suis genie. Está romântica. Ela está um pouquinho incomodada. Incomodada? Vulorizada, envergonhada. Ah, envergonhada. Sinalzinho vermelho ali. Ok. Je suis envergonhada. Envergonhada. O rapaz está enervado. Enervado. Je suis enervado. Ele está com um pouco de raiva. Está começando a ficar enervado. É isso? Eu coloquei aqui no funcionário de diálogos, né? De diálogo. A palavra... Ele está puto. É. Eu trabalhei numa madame. A primeira madame que eu trabalhei aqui para ela. A madame Liliane. Ela, às vezes, falava... Je suis enervé. Je suis enervé. Que estava... Aí, depois, eu fiquei sabendo que era... Que estava com raiva. O mundo da vida, né? Queria dizer... Ó. A quarta moça está fatiguée. O que significa? Cansada. Cansada. Por favor, lê as prazes de todos. Je suis enros. Eu acho que eu não estou pronunciando correto. Está correto? Quando eu corrigi o que eu tenho, você leu errado. Não. Eu sou enros. Eu sou triste. Eu sou fâchée. Eu sou tênue. Eu sou en col. En col. En colère. En colère. Eu sou en colère. Eu sou... En colère. En colère, aberto. Oui. Eu sou en colère. Eu sou en colère. Eu sou enervé. Eu sou fatiguée. Muito bem, amém, amém Vamos ver se Cláudia, agora você vai colocar aqui Esse cinema, esse cinema da Nike Você sabe que é o cinema da Nike? Aquele que é assim, ó Aqui estão algumas qualidades E alguns defeitos seus Você vai dizer se você tem ou não tem Tá bom? Certo O primeiro é salvo O primeiro é sage Sage O que é sage? Saja é uma mulher sábia Saja Saja, você é sage? Pode ser Como é que é? Mechon 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 Eu sou ignorante Você Não sou Não me acho Então, por favor Escreve as duas E coloca um cinema da Nike No que você é Saja Uma mulher sábia Ou ignorante Sábia Júlio O símbolo da Nike Me lembra aí que eu não sei mais não É assim, Cláudia Um cerco assim, ó Não lembra? Não lembra? Lembro nada Me deu um branco agora Te juro Te juro que não via na minha mente De jeito nenhum Vamos lá Você é uma mulher Travair Ou Travair Travair Sabe o que é Parecer? Não Parecer não O que é? Parecer Seria uma pessoa Preguiçosa Tem esse outro nome, é? Parecer 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 No caso seria Parecese, né? Parecese Isso Optimista Optimista Você é mais optimista Ou mais pessimista? Sei lá Um pouco dos dois Então, coloque nos dois Coloque nos dois Ô, Rucão Médio Você é uma mulher mais calma ou nervosa? Um pouco dos dois Um pouco dos dois Depende da situação, é isso? Isso Você é uma mulher original ou vulguer? Original Você sabe que é uma mulher vulguer? Não, tu não botou Gentile Gentile Tu pulou Gentile é uma pessoa gentil Agradável E o desagreável A mulher Desagreabilíssima Ninguém suporta Não é o meu caso Você tem bons amigos Na glória Júlio As pessoas que eu fiz amizade Eu conservo Gostam de mim Cabe na palma da mão o número? Júlio Cabe Uma mulher original É que ninguém é igual a você E vulguer Quer dizer comum Falha com todas Não É o sentido de vulgar não Aqui no Brasil Vulgar É a mulher Imoral Né? Isso Original Anteligion Você acha a mulher anteligion? Não Que eu não aprendo francês Rapaz Bota pra cima Vamos lá Anteligion Anteligion Esse Beto Quer dizer boba Besta Burra Não Não Essa não Você não Não Também não Vamos lá Generou Generou Oui Je suis generosa E a cena de todos Você distribui Você divide Você contribui Você é empática É isso? Isso Ou você é uma mulher egoísta? Não O que é teu É teu Não Simpa Sampa Sampa Você é Simpa Ou antipática? Sampa Simpa 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 mesmo E antipática Antipática Não O seu marido O seu marido é um homem simpa Ou antipática? Sampa Simpa Graças Sampa Agora Você está hoje Joio ou triste? Joio Joio quer dizer o que, Cláudia? Ele parece de Joio é o que? Genesepa É uma situação O joio é um estado Ou seja, é só alegre Só alegre Alegre Joio é? Joio Organiser A mulher Organiser Ou desorganiser? Bocu Organiser Eu sou Organiser E minha Desorganização Eu tenho ali Mais de 500 roupas Dobrar e guardar Eu tenho o preguiço Mal do mundo Cláudia Meu Deus Eu lavo uma tonelada Eu tenho que aguardar duas Ah, meu Deus Vamos lá Você é Honeste ou Montreux? Honeste Essa palavra seria Honesta É isso? Honesta Montreux É vigarista Ah, é É Montreux Enganadora A frase é forte, né? É Deixa eu ver Como é Montor 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 Isso Você é a mulher Marran ou Enoyer? Como é, Joio? Você é a mulher Marran ou Enoyer? Marran Porque eu não conheço Essa palavra Marran é uma pessoa Engraçada Que faz as pessoas Rirem Mas as pessoas Marran Marran Enoyer Se ele é aqui Nosso Português É uma mulher Morgenta Se entoja por tudo Sem raiva de tudo Sem raiva de tudo Está sempre o caso de De cu 20 julho Desculpa Esse daí Tu não vai botar No YouTube Não Ainda bem que Em francês Cu é pescoço 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 Pois Essa foi boa Desculpa Desolente Confiã ou Mefiã? Você é uma pessoa confiável? Oui Ou você é Mefiã? Confiã 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 Mefiã Quer dizer Desculpiada Ou desconfiável Desculpiável Não dá para confiar Não, não Bom Você é poli Ou ampoli? O que é poli Júlia? É educada Educada Educada? É Poli E ampoli É Gesui É educada Gesui Poli Ampoli É a mulher Mais educada Chega Gritando na casa Dos outros Ei, mulher É ampoli Você é Bavá Ou você é Fimisa? O que é Bavá? Eu acho Que está mais Para Bavá Seria Muito falante Muito comunicativa Não Ser timide 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 Isso Claro Você vai ouvir As palavras agora E depois Você vai repetir Só escuta E calitê E les défauts E calitê E les défauts Sage Travailleux Optimiste Calme Gentil Original Intelligent Généraux Simpa Joyeux Organisés Honnêtes Marins Compiants Poli Bavá Missão Paréseux Pessimiste Nervo Desagréable Vulgaire Bete Egoíste Antipatique Truste Desorganisé Manteux Ennuyeux Mepiants Ampolis Timide Cláudio Eu vou agora contar Quantos acertos você vai ter Se errar, continua Eu não vou corrigir Certo Vai lá Sage Travailleux Optimiste Calme Gentil Original Só um minuto Pronto, pode começar Sage Travaille Optimiste Calme Gentil Original Intelligent General Simple Joyeux Organisés Honnêtes Marrantes Confiantes Polis Bavad Bavar Méchant Parézou Pessimiste Nervo Desagréable Vougade Bete Egoíste Antipatique Triste Desorganisé Manteux Ennuyeux Méfiante E Paul Tímide 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 Cláudia Você acertou 26 palavras 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Tem 32 Só acertou 26 Tá bom? Uhum Vamos lá Vamos lá Vai de novo Sage Correto Travail Não Travail 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 Optimiste Correto Calme Correto Gentil Correto Original Cadê Cadê o som de francês? Por favor É Original 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 Intelligent Perfeito Generou 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 Simpa Joyou Joyou Joyé Joyé Organisé Honnête Marrante Confiante Poli 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 Bavar Merchant Parressur Parecer Parecer Permisset Permissite Não Não Pessimiste Desculpa Pessimiste Nervur Nervé Nervé É só falta de atenção Porque é o final É idêntico aos outros Nervé Nervé Desagradar Desagreable Desagreable Vulgar 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 Bete Egoíste Antipatique Triste Desorganiser Manteur 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 Méfion 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 E Paul Ampoli Ampoli E tímide Essa Timida Timide 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 Tarefa de casa Você vai descrever O que você é E o que você não é Dessas palavras aqui Uma relação Do que você é E uma relação Do que você não é Pode ser? Mais ou menos isso A nossa aula de hoje Falou sobre Suas qualidades Perfeitos Sensações Pronto Foi ótimo Júlio Aí eu vou fazer Daquele jeito Que é o primeiro exercício Gessui Gness Gnessuipa E Gnessampar E Gnessepam Ok Mas Cláudia Como é Qualidades e defesa Defeitos É só eu sou Ou não sou Eu sou ou não sou É só qualidade É só qualidade Defeitos Então Gessui E Gnessuipa Bom Quinta-feira E horário Estamos de volta Para mais uma aula Em francês Ok Ok Júlio Au revoir Merci beaucoup Tchau Tchau Tchau